Pessoal, olha as delícias que o Chiquito Grill preparou. Pratos à la carte, Chef Robson, fala pra gente. Marcelo, mais uma novidade. Preparamos os pratos à la carte que servem duas pessoas. E tem mais, Chef Grill só vai falar das porções. Temos um bolinho de bacalhau, um frango a passarinho e a novidade, um garçom agora. Que legal, servir naquele shopping. Geladinho. Que beleza. Chiquito Grill. No Vale Sul Shopping. Aqui no Vale Sul Shopping, na onde? Na praça de alimentação. Chiquito Grill, uma delícia de lugar. Vem.